A situação de penúria da Rede Globo já é conhecida e sabida de muitos. Ela não vai falir. Tem muita gente que torce, tem muita gente que diz em clickbait, a Globo vai falir, a Globo vai fechar as portas, a Globo... Não, a Globo não vai falir. O que vai acontecer com a Globo é que ela vai no seu processo de se ajustar aos tempos de pouco dinheiro. Ela já perdeu a Fórmula 1, perdeu o Libertadores, ela vai perdendo atrações que precisa pagar. Está perdendo profissionais de comunicação, está reduzindo os salários, não está mais mantendo atores com um contrato permanente dentro de uma nova realidade ditada pelo mercado e ditada por um tempo no qual ela não recebe mais dinheiro farto e dinheiro que entrava, digamos, quase que de carreta na conta corrente da ex-Vênus platinada. Tudo isso está gerando uma situação de apreensão. Agora, a Rede Globo está diante de uma nova realidade, de um novo cenário. O próximo capítulo da Globo é uma jogada de altíssimo risco estratégico que a emissora está tomando, uma série de medidas que ela está adotando, mas não pensem do ponto de vista apenas da dificuldade financeira. Por problemas de caixa, por problemas de liquidez, por problemas até mesmo de gestão de pessoal, a Globo vai diminuir a produção de novelas, vai reduzir o seu núcleo de dramaturgia. Aquela quantidade de novelas porcarias que ela produzia, ela vai deixar. Não interessa mais para ela, não tem mais dinheiro, o capítulo de uma novela é muito cara e não dá mais o lucro desejado. E ela foi ao mercado, acreditem, e ela foi ao mercado comprar novelas. O que ela antes sempre ironizava, quando o SBT comprava novelas mexicanas, sabe? Aquilo tudo que a Globo ironizava, sacaneava, achincalhava nas outras emissoras, ela está fazendo igualzinho, com uma diferença. Ela está fazendo agora um pacote ideológico. A Globo está participando de um processo de islamização do Brasil. Volto a dizer, a Rede Globo vai diminuir a produção dos seus núcleos de dramaturgia, por falta de dinheiro, estrategicamente, ela vai fazer alianças de conteúdo, vai comprar novelas da Turquia. Novelas de orientação e de matiz islâmico, sob o argumento de que são histórias conservadoras. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Por trás da roupagem de um enredo conservador, a Rede Globo vai começar um processo de islamização no Brasil. Eu não estou vendo fantasmas. Isso não é teoria da conspiração. Essa é uma realidade que nós vamos assistir. Acreditem, anotem e tomem ciência disso. Nada que acontece com a Globo é por acaso. Premida por problemas financeiros, ela fez um acordo de conteúdo ideológico. E vocês sabem que a Globo detém uma audiência cativa na faixa de 30%. Não adianta me dizer, ah, eu não assisto a Rede Globo, eu não olho a Globo, eu não gosto da Globo, mas existe um público de 30% que é cativo. De conservadores que ficam com a bunda estatelada, grudada na frente da TV. Virão histórias conservadoras, bem ao gosto dos conservadores, mas histórias que estarão com o intuito claro e objetivamente tratando de, subrepticiamente, nas entrelinhas, na linguagem subliminar, introduzir a islamização da sociedade brasileira. A Globo é especialista nisso. Lembre-se como ela conseguiu transformar a sociedade, temas caros para a sociedade brasileira, como ela normalizou esses temas. Temas como homossexualismo, como pedofilia, como drogas, como crime. A Globo foi inserindo através das novelas. Ela foi romantizando esses segmentos de tal modo que as pessoas passaram a entender que aqueles segmentos marginais eram o centro da sociedade. A realidade da zona sul carioca passou a ser a realidade do povo brasileiro como um todo. O desafio, portanto, da Rede Globo, quando ela passa a importar novelas da Turquia, é apenas e tão somente o de islamizar a sociedade brasileira. Agora, vocês sabem, quem manda na Turquia é Erdogan. Aquele mesmo que tirou uma catedral católica e fez voltar a ser uma mesquita. um sujeito indecoroso, inescrupuloso, um cara ideal para fazer acordo com a Rede Globo. Portanto, a partir de poucos meses, vocês terão na telinha da Globo uma novela produzida na Turquia vendendo o islamismo como o padrão ideal para o povo conservador. Assustem-se sim, fiquem atentos, porque quando a gente pensa que o capeta já aprontou todas, ele se supera, não é mesmo? A gente fica realmente sem saber como reagir. E cada vez mais a gente tem que orar e pedir a intervenção divina. O golpe da Globo é um só, islamizar o Brasil. Porque o objetivo central da esquerda, da Globo e do islam, é acabar com a civilização cristã. É isso que une eles. É isso que une essas forças. Também chamado de islamo-esquerdismo. E que terá na Rede Globo, aqui no Brasil, o seu grande porta-voz, inclusive com novelas para cativar o público conservador. Estou avisando agora para que todos nós, na verdade, fiquemos muito atentos ao que vai acontecer. Se você acha relevante fortalecer o nosso canal, veja de que forma você pode contribuir com os mecanismos de manutenção e sobrevivência. Nós não temos ligação com movimentos populares, com movimentos sociais que respeitamos. Não temos ligação com partidos, com deputados e nem com governos. Nossa vinculação é com vocês. Sempre e apenas a vinculação do canal de Brasília é com vocês. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Você pode não concordar com o que eu digo.